Faça mais com menos todos os dias. Esta é a nossa missão de existência. Que bom seria se estalássemos os dedos e o que precisamos surgisse à nossa frente e ao alcance de nossas mãos. A grande matéria-prima do universo talvez seja o nada, pois é dele que tudo começa. Em muitos momentos de nossa vida não temos a disposição para tudo aquilo que precisamos realizar. É o universo nos dando menos para que possamos fazer mais com este menos. Uma habilidade de notoriedade para quem entende essa dinâmica e faz uso dela com maestria e confiança. Sempre que tiver menos, não se desespere. Faça mais com este menos e estará exercendo sua missão de existência. É o jeito do universo trabalhar por você.